Estamos em mais um episódio de guerra e galera, eu tô com um pouco de pressa porque eu demorei pra começar o meu vídeo Porque eu tava ensinando os novatos a fazer modo, mano, e bom, eu acabei me atrasando um pouco Eu andei pensando, eu não vou fazer esse barion aqui, galera, por quê? Porque ele não compensa, ele não tem regen Então eu vou fazer esse modo aqui, bom, já tenho isso, vai faltar um... vai faltar um MK, velho Pra fazer um MK, eu acho que eu preciso desses três aqui e isso daqui Vamos ver se vai dar pra fazer um MK, falta o que mais pra fazer um MK da Kurama Ah, Chakra Biju, galera, bom, eu devotei no meu baú, mano, então vamos procurar qual baú é de Chakra Acho que esse meu baú aqui é de Chakra, galera, eu não vou nem abrir Lucky Block, meu Deus, eu peguei o baú errado Eu não vou nem abrir Lucky Block no momento, ai meu Deus, eu não vou nem abrir Lucky Block no momento, galera Porque eu tô focado em outras coisas, mano, pega isso daqui, faz isso daqui Nice, eu tô com muita pressa, velho, porque eu comecei depois, mano, e é tenso começar depois Faz esse daqui, galera, beleza, agora pra eu ruxar nesse aqui que tá faltando Chakra Natural, mano, Chakra Natural, tem aqui Chakra Natural, Safe Beleza, galera, cadê, 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 cadê Cadê o que que tá faltando? Ah, mano, DNA Utsutsuki, velho, eu sei que eu tenho DNA Utsutsuki, mano Tá por aqui, uh, GG, mano, GG, velho, DNA Utsutsuki Nice, galera, esse modo aqui, ele é um modo bom, mano Se pá, ele vai ser melhor do que esse Baryon aqui, vamos ver esse Baryon Ele vai dar 8 de ataque, né, mano, bom, vou usar esse daqui, então guarda esse E vamos ver, esse daqui vai dar, quanto de ataque? É, 8 de ataque me dá regen, mano, é, vai ser safe, galera Mano, então beleza, guarda isso, guarda isso, guarda isso daqui também, guarda isso Tá, galera, o que que eu vou pegar? Guarda isso daqui Tá, vamos pegar isso, GG, galera, GG, GG Beleza? Aí Quantas de distância? Tem que deixar 2 blocos, galera, tem que deixar 2 blocos Tá, esse meu modo de Kurama aqui, ele é bom, tá, 1 bloco só Beleza, 2 bloco, 2 bloco Pronto, galera, 2 bloco, galera, é isso Agora é lutar contra esse bicho, mano Vai ser lutar contra esse bicho, galera E fazer de tudo pra dar certo, mano Fazer de tudo pra dar certo, mano Vamos lutar contra esse bicho aqui, velho Senão, na moral, não vai dar não, velho Nossa, os caras tão spawnando biju, velho Vamos que esse bicho aqui tá quase morrendo É já bom pegar minha pilhagem, né É, vou pegar minha pilhagem, galera Vamos pegar minha pilhagem Aí, velho Eu não sei qual vai ser o drop, mas com pilhagem vai ser bem melhor, velho Vamos lá, pilhagem Nossa, pilhagem não tira quase nada de dano desse miserável, velho A pilhagem não tira quase nada de dano Vamos, por favor, mano Começa a atirar Derrotei Nossa, galera Peguei o brabo Peguei o brabo Peguei o brabo Então Peguei o brabo É... Peguei Lancei a do brabo Vamos lutar contra esse bicho agora Ah, velho, sério? É sério? Nossa Nice Cadê ele? Mano, ele vai tá por aí, velho Ele vai tá por aí, mano Ah, tá lá em cima o miserável, mano Tá lá em cima Ah, mano É sério que ele vai explodir o mapa todo, velho É sério que ele vai explodir o mapa todo, velho Meu Deus, mano Era o problema, mano Se miserável tá explodindo tudo, velho O que o Krinz tá fazendo aqui, mano? Se miserável tá explodindo tudo O que o Krinz tá fazendo aqui? Eu não faço ideia Vem Calma Pronto Foi, 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 foi de vala Foi de vala Tá Joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora Nossa, galera Meu Deus, mano Mano Meu Deus do céu, galera Meu Deus, mano Calma Troca Vamos lá Aí Nice 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 Mano 14 de ataque É, eu tô forte, galera Eu tô forte Eu tô, eu tô forte Mano, eu tô muito forte, galera Vamos guardar, vamos guardar Nossa, mas cadê o bagulho do Hokage? Será que ele explodiu meus bagulhos, mano? Bom, eu tava lutando com ele Eu acho que ele Ele deve ter explodido, velho Nossa Mas eu tô muito Mano, que modo rápido Eu tô muito rápido Não tô pouco rápido Eu tô muito rápido Não é pouco rápido Esse daqui é muito Meu Deus, mano Explodiu meu spawn inteiro, galera Nossa Foi meu spawn inteiro, rapaziada Bom, pelo menos eu tenho 3 modos dele, galera 3 modos dele Tá Peraí, faz aqui uma crafting table rápido Beleza Vamos ter que fazer uma crafting table rápido aqui, galera Pra ninguém me roubar, mano Tá, deve ter mais Mano, deve ter mais modo dele por aí, galera Não é possível Eu sabia que ia ter mais modo dele, velho Óbvio que eu vou pegar os modos dele, galera Óbvio Não vou deixar pra trás nem a pau, galera Mas eu não vou deixar pra trás nem a pau, mano Você tá maluco, velho Isso daqui é um Sukuna Hikona, galera É um dos modos mais fortes da Adam, mano É um dos modos mais fortes, velho Pera Ai Beleza, galera O esquema vai ser agora eu me preparar pra lotar contra o barinhão do anime Vai ser eu me preparar pra lotar contra o barinhão do anime, galera Pega isso daqui Vamos guardar esses dois bagulhos Vamos guardar isso Tá, galera Nem que eu pegue aqui o Jubi Beleza E guarda E pega isso daqui também Nossa, eu tô com muito chakra, galera Tô com muito chakra Tá, o que eu uso? Tá, joga isso daqui fora por enquanto Tá ficando de noite Tá ficando de noite Isso daqui pode ser um problema, galera Acho que eu não vou lutar com o Jubi Porque tá ficando de noite E guarda Meu Deus, mano Guarda isso Guarda isso, guarda isso Guarda isso daqui aqui, galera Tá ficando de noite E esse daqui vai ser meu maior problema, velho Tá, guarda minha pilhagem também Vamos Vamos guardar Vamos segurar a pilhagem Não, isso daqui pega Tá, galera Mano, vamos fazer de tudo pra não perder minhas coisas, rapaziada Fazer de tudo pra não perder minhas coisas, velho É, isso daqui é mais importante Também tira isso daqui que não vai ser tão importante agora Beleza, galera Ai Nossa, guarda meu Jubi aqui, mano Deixa eu guardar isso daqui de Jubi Pronto Tira isso Tá, galera Agora o que eu vou fazer? Calma Calma Tem que tomar cuidado Meu Deus Nossa, tá muito lagado, galera Mano, tá muito lagado Tá muito lagado Beleza Faz assim Galera Agora Coloco isso daqui aqui GG Faço isso Ativo Aí Não, não explode Ufa Tá, não explodiu Guarda esse E já pega, galera E guarda isso daqui também Tá Guarda isso daqui também É importante GG, então GG Tá Tira o que eu tiro daqui Tira esse, galera Depois eu pego Tira esse e faz isso Pronto Nice Mano, eu posso muito bem Deixar, sabe o que? Um baú escondido Ah Deixar um baú aqui, galera Pronto Aí E é isso, mano Vou apertar PVP on Apertar se PVP tá on, né, galera Apertar se PVP tá on Mas eu acho que PVP deve tá on sim, mano Tempo que eu demorei, mano Tempo que eu demorei, galera Tá PVP tá on sim PVP tá on sim, galera PVP tá on sim, véi Nice PVP tá on sim, mano Vou caçar Mano, eu preciso caçar Quem tem cap, tá ligado? Caçar quem tem cap, mano Calma E eu não tenho nada de armadura também Opa Eu tenho que caçar quem tem cap, véi Nossa, eu vou caçar geral, mano Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Lost Que moda esse cara tem? Ah, mano Tem que ser engan, véi Tá, mano Tem que ser engan, mano Calma aí Calma aí Vou, vou ameaçar Mano Tem que ameaçar, galera Foi mal Tem que ameaçar, véi Tá Vou deixar ele em paz Deve ter não Tem que ameaçar, galera É assim que o N ganho os guerras, tá ligado? Eu não ganho guerra porque eu sou bonzinho Eu sempre bato na trave Agora, fi Bonzinho? Bonzinho Vai ver quem é bonzinho, fi Vai ver Agora eu vou ser tudo menos bonzinho, rapaziada Tudo menos bonzinho, fi Tá bom, viu? Calma Quem tá aqui? Ah, a Hagoroma, mano Será que a Hagoroma bate de frente agora? Mano, a Hagoroma toma um cacete, véi Não compensa lutar contra a Hagoroma Sendo bem sério Até porque eu vou ficar pegando fogo Quanto tempo eu tenho de modo? Sete minutos, galera Tá, sete minutos Hagoroma toma um cacete, galera Nossa, a Hagoroma toma um pau lindo, véi Mano, eu queria fazer o Hine Sharingan Pra ser bem sincero, galera Eu queria fazer o Hine Sharingan, mano Mandar bem a trupe vocês, mano Eu queria fazer o Hine Sharingan, véi Eu não tava querendo muito fazer esse modo, não, véi Mas já que eu fiz, não vou reclamar, não Mas eu realmente queria fazer o Hine Sharingan, galera Beleza Qualquer coisa eu faço amanhã o Hine Sharingan, tá ligado? Mas amanhã eu já quero mirar no meu Barion, mano Amanhã eu já quero mirar no meu Barion Amanhã eu vou mirar muito no Barion, mano Tipo, vou mirar demais Eu já demorei muito tempo pra fazer isso daqui Pode ver que ficou de noite, mano Nossa, véi Tem só Biju aqui Biju não vai ser nada útil pra mim, véi Biju não vai ser nada útil, mano Tá Preciso achar alguém, véi Preciso achar alguém, galera Preciso achar alguém que eu mate E me drop cap, mano De verdade Porque eu não abri Lucky Block Eu tô sem nenhuma cap, mano Nenhuma, nenhuma cap É bom fazer algum modo do Minato também Só pra ganhar o Hiraishin, mano Ganhando o Hiraishin vai ser bem GG É sempre a mesma pessoa que tá por aqui, galera Sempre a mesma, véi Vamos lá Vamos ver quem tá por aqui Mano, ninguém, véi Nossa, isso que eu tenho, galera Esse mapa aqui é muito grande, mano Essa Konoha aqui é muito grande, mano É muito surreal de grande, véi Nossa, mas Não tem como não, véi Minha casa e meu modo é muito rápido, mano Calma aí, o Tihra Quem tá aqui? Ah É o Inê, mano Quer saber? Eu não vou puxar treta com o Inê agora Eu poderia me vingar Mas eu puxo depois, tá ligado? Eu quero ir com ele com cap, mano Eu tenho certeza que o Miserable vai ter cap Ele deve ter pego aquelas cap do Brine, véi Ele deve ter pego aquelas cap do Brine Mano, não é possível, mano Todo mundo sumiu do mapa Todo mundo sumiu de Konoha Todo mundo Todo mundo sumiu de Konoha Pera Nossa Tá Não sumiu, sumiu Cadê? Cadê o povo, mano? O povo lutando contra Biju, velho O povo lutando contra Biju Tá me dando muita agonia, galera Nossa, véi Tá de noite Quanto minuto de modo? Cinco minutos, galera Mano, acho que cinco minutos não vai ser tão legal pra eu tirar um PVP, não Mandar bem a trupe, vocês acham que não vai ser tão legal, não Então vamos tirar aqui Coloca E agora pega aqui o bagulho GG Beleza, agora eu vou ter de novo Nossa Alguém ainda tocou contra a boss aqui Ou os Osjutsu, né? Cara Mandar a trupe Não tô vendo ninguém, véi Tem tanta gente no mapa Tem alguém no Zutira Tá parado Quem tá aqui? Space Mano, tá todo mundo Calma Calma, vou ver Mano Tem que ameaçar, galera Tem que ameaçar, mano Tem que ameaçar, galera Vocês comentam se ele tem cap ou não Vocês comentam Eu vou saber, mano Eu vou saber Vocês vão comentar Eu vou... Mano, vocês vão comentar Eu vou saber Uma hora ou outra Cara, tô tocando terror pra cá, o Inê Eu não quero lutar com o Inê Sendo bem sincero sem cap Porque ele deve ter cap, tá ligado? Mesmo o meu Mora tendo um regen absurdo, mano Vai ser bem, bem embaçado, véi Vai ser uma luta bem chata, mano E eu não quero dar um modo forte pra ele Eu prefiro lutar com ele com cap, tá ligado? Porque eu posso dizer que o Inê Seria o boss final Então é bom eu conseguir algumas kills antes Mas, véi Tá difícil? Tá difícil Oxi Oxi Mano Mano Cara Cara Ah Galera, não dropou, mano Não dropou, mano Não, só troco por cap Troco por cap Não Dourada, não Vou ajudar, não, galera Vou ajudar, não É, galera Eu vou atrás do Paulo, mano De novo É, galera Eu vou ter que achar o Paulo de novo, mano Calma O cara quis ir pra cima de mim Quanto tempo de modo? Seis minutos Aproveitar que eu sei que eu mato, galera E eu preciso de cap Preciso urgentemente de cap O que que tá aqui, mano? Mano, eu fico me perguntando O que que os novatos fazem, galera? Mano, é impossível Os cara Parece que os cara não faz nada, galera Tipo, tudo bem Os cara é novo Pá, mas quando eu entrei, mano Eu entrei competindo, tá ligado? Mas parece que os cara não faz nada Beleza Beleza, Crimson Vamos ver Tá Crimson não pegou nada Crimson não tinha nada Crimson não tinha nada Crimson não tinha nada, mano Nossa, véi Vou devolver os modos pra ele Vou devolver Quando ele entrar Ele vai ver os modos dele aqui Vou devolver Calma Pronto Deixa os modos do Crimson aqui Beleza Deixar os modos do Crimson ali Quando ele entrar Eu falo pra ele Pronto Tá ali Tempo de modos Cinco minutos É, galera Cinco minutos me incomoda um pouco Sendo bem sincero Pronto Aí, nice Tá Preciso achar mais gente, véi Mano, a noite já virou, galera A noite já virou, mano Caraca, véi Cadê os doidos, mano? A noite virou, véi Cara, mano Preciso fazer alguma coisa, galera Preciso ter alguma batalha Não, não tá Mano Eu não tô fazendo nada, galera Eu preciso lutar, velho Eu preciso lutar, mano Eu sei que eles estavam Fazendo uma reuniãozinha aqui, véi Tá O que é isso aqui, mano? Cara, o que é isso aqui, véi? Tem um botão aqui O que é isso aqui? Mano O que é isso aqui? Galera Que merda é essa daqui? Que porcaria é essa, mano? Cara Eu não faço ideia do que seja, mano Oxi Cara Dei cap e vou apertar Vou apertar Oxi Oxi Como eu tomei dois hit? Como eu tomei dois hit? Como eu tomei dois hit? Oxi Oxi Aqui se debocharam Eu tenho vinte Aqui se debocharam Eu tenho vinte Mano Galera, sabe qual vai ser o esquema? Eu não sei se esse modo aqui aguenta, tá ligado? Acho bem difícil aguentar Porém Quanta força dá? Força oito Calma aí O que é isso aqui? Não, 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 não Não sei o que eles estão fazendo, não Não, 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 não Não sei de nada, sei de nada Tô só vendo Será a oportunidade perfeita pra eu matar ele Tá O esquema vai ser Respirar ele Tem que ficar ligeiro com o Inê É, deixa ele lá Qual a força do meu modo? Aquele era a força 14 Eu não faço ideia como eu tomei Esses hits de otário Força 14, galera Bom, eu teria que pegar aquele modo Um força 14 O outro é força 8 Hum, o cão foi morto por aqui O lost também Cara, vai ser o esquema Eu pegar o Inê de costa Tá ligado? Desprevenido mesmo Na miúda Na miúda Vai ser o esquema Vai ser o esquema Vai fazer isso comigo? Vai ser o esquema Vai ser muito o esquema Tipo, vai ser demais o esquema Tá ligado? Mas, porém Eu vou ter que ser ligeiro Essa daqui não dá a armadura toda, mano Eu teria que pegar a armadura mais forte, véi Então, bom Vamos jogar agora com inteligência, galera Eu tenho bastante modo Sukuna Ricona Eu não penso em usar ele, tá ligado? O Inê tem bastante daquele modo também Porém, eu quero minha vingança, mano E também vou pegar e queimar o modo dele, tá ligado? Porém, só pra ter minha vingança, mano Calma Beleza? Calma aí Deixa eu pegar aqui, galera Então Calma Qual que fica? Acho que fica por aqui Vamos entrar aqui dentro Galera, vou entrar aqui dentro Tá, espero que seja esse Não, não é Tá Já que não é, vamos guardar Tomar cuidado com o amarelo Galera, tem que colocar uma Um baú ender ali Ai, droga E eu também nem abri minhas luck, véi Esse pau vai acumular minhas luck pro final do guerra É que tá tudo tão dinâmico, galera Que eu não tô nem conseguindo abrir minhas luck, mano Cara, mas vai ser muito esquema, mano Vai ser muito Vai ser muito a true Eu pegar o Inês desprevenido, tá ligado? Tipo, demais, demais, demais Tipo, vai ser demais a true, tá ligado? Passa pra cá Eu só não entendi o como Galera, eu só não entendi o como Eu tomei, tipo, dois hits, tá ligado? Não, não tem uma explicação plausível Pra eu ter tomado dois hits, mano Eu não, não sei uma explicação, tá ligado? Pra ter tomado dois hits Pega isso e pega isso Beleza Explicação, não sei, galera Dois hits, mano Só se for modo bugado, tá ligado? Vamos ver, isso daqui fica onde? Isso daqui, espero que Eu queria o bagulho todo Da armadura toda Beleza Tá, vem cá E pega aqui Nice Outência, eu não tenho nem comida, galera O que ele deve ter de pão, mano? Tá Peguei 16 pão Beleza, 16 pães Vai ser o esquema O esquema vai ser Achar esse cara desprevenido, mano Vai ser o esquema Ele tá com o mesmo modo que eu, mano Só que o problema vai ser a espada dele, né, mano? Ele tá com o Ele tá com a espada do Jubi, velho Mas vai ser achar Esse cara desprevenido E matar ele, velho Tá ligado? Vai ser bem a true mesmo Vai ser a true da true Vê esse cara desprevenido Tiver moscando Eu vou e mato ele Beleza, quem tá aqui de matar esse igão? Dois de matar esse igão, velho Ô, Pablo Foi mal, mano Foi mal, Pablo Quem tá aqui? Beleza Vamos lá Esse tinha maçã? Tinha nada Beleza Não vou deixar, não Vou deixar, não Sendo bem sincero Não vou deixar, não, galera Ah, os caras não têm perdão comigo Porque eu vou ter perdão com os caras Tá ligado? Ninguém tem perdão comigo Eu também não vou ter perdão com os caras, não, mano Ninguém tem perdão comigo Só que eu queria saber só Mano, a única coisa que eu não tô entendendo, galera Tipo, ainda não entrou na minha mente, mano É como eu tomei dois hits, tá ligado? A espada dele deve ser muito forte, mano Cara, isso aqui é o Sukuna e Kona, né? Ai Agora eu entendi o mundo Quer ver? Agora eu entendi o mundo, galera Vamos ver se eu entendi mesmo o mundo O que que é isso? Extintos Vamos lá Ué Botão fase 3 Fase 1 Ué Extintos Cara, ele deve ter a fase 3 Agora eu entendi o mundo, rapaziada Foi até bom eu ter visto isso Não deve ser difícil de fazer Mas eu entendi o mundo agora, galera Tipo, eu entendi demais, tá ligado? Eu entendi o total motivo de eu ter tomado um hit O total motivo do Inê ter demorado pra sair de lá Tá ligado? Não tenho outra explicação no CS Calma Vamos ver uma coisa Calma, calma, calma Mano Calma, calma Tem que tomar muito cuidado, galera Tem que tomar muito cuidado, mano Mano, eu tô com todos, véi Ué Tem que ter, mano Botão É, eu não sei Sendo bem sincero Eu não sei Mandando bem a true mesmo, entendeu? Mandando bem, bem, bem a true mesmo Ah Eu vi uma coisa Quem tá ali? Tá Eu vi uma coisa, galera Calma Karma Do Kawaki, né? Não Ah, esse daqui Easy Beleza Karma de Game 2 Safe, galera Eu consigo fazer essa fita Eu consigo fazer essa fita Eu consigo muito fazer essa fita Mano Eu consigo demais fazer Quem tá aqui? E aí Mano, o que que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo Mano Mano, eu não entendi Tava vindo de trás, mano O que aconteceu? Mano, eu não sei Ah O que eu fiz? Mano Mano O que que aconteceu ainda? O que que você quer dizer? Eu não entendi Eu também não Você perguntou se foi eu lá dentro Eu tava vindo de trás E eu tipo Eu não entendi É, eu perguntei Se foi você que destruiu aqui A base dos trouxas Não Nem sei Eu descobri hoje Que era uma base essa daqui É, então Eu entrei aqui dentro Aí começou a virar carnaval Sei lá Todo mundo entrava E eu destruí Tipo, eu destruí não Quer dizer, eu vi destruído Mano, não fui eu, velho Não? Não Ué Eu não vi nada Tava vindo lá de trás Aí, tipo Eu vi uns Todo mundo andando junto Eu levei todo mundo Que tava levando junto Mas todo mundo? Sim Se você quiser uns modos aqui Tem uns modos bem inúteis Tá ligado? Mano, taca fogo em tudo Acho que é melhor Do que ficar assim Envilotado Eu também Eu acho Tô pensando em fazer isso Você tem esquera aí? Tanto Tem Tanto que tipo Eu tive que tacar fogo No seu suco na ricona É, velho Eu também tô com bastante Não foi nem Não foi nem por falta De educação, velho Eu tenho bastante Cara, eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Nesse guerra Tipo, tem quantos times aqui, velho? Não sei Esse é o problema Eu não sei quem Eu não sei qual é o time Até agora Mano, calma aí Vamos andar junto Pra ver uns bagulho Cola aí Vamos, vamos A gente tem o mesmo modo Tá, não vamos Não vamos fazer time Contra ninguém Não vamos atacar ninguém Só vamos andar junto Por enquanto E entender o que tá acontecendo, né? É, porque é bom Pra gente entender Qual é esse bagulho Porque até então Um time da Katsuki Pelo que eu tinha entendido Aí os caras destruíram a base Sei lá A base deles? É, a base deles Aquela era a base deles Só tem maluco, velho É, eu não sei O que aconteceu O time até então É o Puk e o Kani O Drank E também Sei lá, velho Mais um Que tem um que tem Cabelo amarelo Não, a rosa Eu vi Eu vi o Puk Tanto que ele tentou me matar Só que ele tava A gente tem que ser Egan Muito fraco, velho Ó, tem gente ali na frente Tem? Teleporta pra cá Ei, rapaz Eu tô sem o bagulho Mas eu chego aí rapidão Oxe, é sério que você não tem? É, eu tô sem o negócio do Minato Tá lá no meu baú Nossa, mano Oxe, tô ouvindo explosão Eu tenho umas três Eu tenho uns três bagulhos de pilhagem aqui, mano Mano, vem aqui, vem aqui Eu acho que estão explodindo aqui Estão explodindo aqui Estão explodindo aqui Sentindo com TNT Nossa, merda que eu tô pegando Nossa, mãe Tem poder pra fazer isso Matei um O fato é o lag, velho Tá, eu vou tentar cuidar dos outros Tá Tem um fugindo por trás Quer que eu pego ele? Mano Cara Sei lá Mata essa merda, velho Beleza Mata Eu vou matar e vou queimar os itens Pronto Era o Kama Ele tava de barião Eu tava de barião do Matatabi, velho Olha, como você me ajudou Eu vou fazer um bagulho legal pra você, mano O que? Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que esse moleque aqui Ele tinha uma coisa boa, esse Puck É? Ele é forte, aham Deixa eu ver É, deixa eu ver Ah, não Não, era um Um jogo disso aí Nossa Nossa, que bosta Cara, mas eu Eu acho que é todo mundo de time Menos, tipo, nós dois se pá, mano Eu acho que Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo mais nada Os cara veio e destruiu minha base com TNT, mano Tem até Vé, nada faz sentido Porque, tipo Tem poder pra destruir, mano Então, isso que eu entendi, mano O poder do Sukuna Rikuna Destroy Do Hina Sharingan Tudo, véi Cara, eu não entendi duas coisas Um, porque destruiu minha base Que eu não tenho nada a ver com a base deles Uhum Tá ligado? E dois Porque destruiu minha base com TNT, véi Uma coisa que eu não tô entendendo Que eu percebi É que ninguém nesse Guerra tá se batendo A não ser eu e você, mano Tipo, eu e você tá saindo da maior porrada Só que os caras Eu passo e ele fica do lado E não bate, não faz nada Eles não tiram PVP com você? Eles não fazem nada Não, eles não tiram PVP entre si e nem comigo Eles não fazem nada Eles, tipo, ficam olhando Então vamos Então vamos fazer um combinado, mano Vamos fazer um combinado Eu não te enfrento Você não me enfrenta até Até isso acabar Pode ser A gente tem que entender tudo É, porque senão a gente Não, não é nem entender tudo É porque senão a gente é os otários Eu vou ficar te matando Você vai vir me matar Ou você vai perder modo E eles vão continuar do mesmo jeito É, então No final No final quem sai perdendo é os dois trouxas Que tá batalhando Enquanto tem, sei lá Um time de oito pessoas por aí andando Eu acho que eles estão se preparando Todos os dias Só pra final Não é possível Porque eles não estão se batendo Eles não estão batendo Eles literalmente ficam só andando junto Cara E eles tem Mano Vem Sei lá Os caras acabaram Os caras acabaram de explodir minha base de graça Eu não tô entendendo nada também Cara, essa é muito desgraçada Pra fazer isso de graça, mano De graça De graça Eu não fiz nada Eu não fui lá Eu não destruí nada Tipo O que eu destruí eu coloquei de volta O que eu fiz pra tirar PVP E os caras só destruíram minha base De graça Mano De graça E o pior é que eles destruíram a própria base Acho que eles falaram Eu vou destruir a sua E tipo E a nossa pra ninguém fazer nada Tá ligado? Mano Que problema Vem Um time de oito pessoas Mano Ah, é o seguinte Vamos fazer esse Esse combinado aí Eu vou tentar me mudar, mano Eu vou ver se eu consigo achar Alguns dos meus recursos lá Daqui a pouco Porque lá tá lagando muito Não tem nem como eu entrar lá, velho Eu vou esperar os itens saírem do chão Você quer uma dica Pra você estar em um lugar Que ninguém vai? Os esconderijos de Kurama É Pode ser também Pode ser uma boa Que ninguém vai lá, tá ligado? Pode ser também É, bom Eu vou tentar achar Os esconderijos pra mim ficar Aí, velho Pra eu conseguir fazer a minha base Até que isso aí seja resolvido Bom, quando eu te ver Eu não vou te atacar não Pode ficar suave, velho Tá bom Eu também não te ataco Aí qualquer coisa Você me manda mensagem Se precisar Só mandar um tel aí Alguma coisa Que tá bem safe Mano, mas Que bagulho confuso, velho Um time de 200 pessoas Destruindo minha base Encontrando o TNT Lagou meu mine inteiro O medo O medo mesmo era tipo Crashar meu mine E eu perder tudo Que eu fiz até agora, tá ligado? É, ia ser bem complicado É, ia ser bem foda Mas já que não aconteceu Isso tá tranquilo, né? Fazer o que? Só destruíram minha base E derrubou Por isso Sabe por que tá lagando lá? Por quê? Deve ter uns 10 modos de biju Diferentes lá no chão Nossa Qualquer coisa eu junto Dá pra não lagar o servidor também Ah, é Vai precisar, velho Porque esses caras Quando eles fizeram isso Eles pensaram Num total de Zero Deve ser um monte de ameba Porque Nem pros caras arrancar O modo do baú Serviu Só Estouraram tudo E tá tudo lagado Eu não posso nem pisar um pé lá Tô com medo de De eu perder tudo Que eu fiz até agora E cair Meu minecraft crashar Demorou Então eu vou lá E pego as coisas Não tem problema não É Cara Velho É nóis Falou Tamo junto, velho Caraca, mano Eu não entendi nada Que tá acontecendo, galera É isso que eu tava achando Muito estranho Porque, tipo Os novatos Eles não fazem nada Eles não batem Eles não tiram pvp Eu não consigo entender O que que passa Na cabeça deles, tá ligado? Tipo Eles são uma incógnitas O Drank e o Khan Sempre foi uma incógnita Mas agora Tão com, tipo Oito incógnitas Na minha cabeça Antes era duas Tipo O Drank e o Khan Agora são, tipo Oito incógnitas Galera Tipo Oito incógnitas E eu não sei o que fazer Cara Eu vou tirar as coisas daqui Meu Deus É Eu vou tirar as coisas daqui Galera Pra não lagar mesmo Tá ligado? Esse daqui vai lagar Pra um caçamba Nossa Vai lagar demais Esse trato com o Enem Até que pode ter sido bom Ele me matou E queimou meu item Queimou Mas Eu acho melhor Eu me aliar a esse cara Sendo bem sincero Do que, tipo Eu não entender Um time de oito pessoas Mano Ah Ele me deu Um Hirashin Que GG Cara É Tipo Um time de oito pessoas É complicado Mano Cara Não tô entendendo Tá Literalmente Tá surreal de entender O que tá passando Na mente desses caras Mano Ah Beleza Preciso desse chakra Bom Eu tenho desse chakra aí É o ultra chakra Né Cara Bem Bem GG Ah Deve tá lá na amarela Amarela tá lá no meu bagulho Nossa Até pra fazer esse ultra chakra Também não é tão difícil Galera Ó Ultra chakra Eu vou buscar lá no bagulho Eu tenho pra fazer quatro já Mano É bem Bem tranquilo mesmo Galera Se faz com chakra natural E com o bagulho lá Vou buscar no amarelo Vou buscar no meu bagulho amarelo Cara Mas eu não entendi O que eles falaram no chat Mano Bom Tá tudo muito confuso Rapaziada Sendo bem sincero Tá tudo muito 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 Confuso Eu não tô entendendo Nada que tá acontecendo Sendo bem sincero E tipo Eu queria só entender Tá ligado Sendo bem sincero Do fundo do meu coração Eu queria só entender Galera Porque Eu não tô entendendo Mano O que tá acontecendo Aí Tô no final aqui já GG galera Esse riraxi é muito útil Eu não tô entendendo O que tá acontecendo E eu queria entender Porque tá tudo Tá uma loucura Meu Deus Tá uma loucura Galera Tá literalmente Acho que esse é o guerra mais louco E olha que eu sou louco Mano Olha que eu sou louco Eu sou louco Mil e sete Mas não dá pra entender O que que esses caras Tão imaginando Tá ligado Não dá pra entender Não dá pra pensar Não dá pra É Eu não tenho chakra natural Bom Tem como craftar chakra natural É Então vai ser isso galera Vou craftar chakra natural Vou ver o que eu posso fazer Tipo Fazer o meu máximo Tá ligado Olha aí o bagulho Ah mano Esse negócio aqui Deixar no meu Bau ender mano Vou craftar chakra natural Fazer o meu máximo E o pá Tá ligado Porque mano É Tá complicado galera Tá complicado mano Deixa eu ver Natural Como faz o chakra natural Ah mano É bem easy galera Sendo Mandando bem a true É bem easy Fazer chakra natural Eu achava que era mais complicado Mas vai ser uma parada Bem easy mano Vai ser uma parada Mano Bem easy mesmo Tá ligado Fazer chakra natural Aqui outro chakra natural Faz mais desse chakra Mais aqui mais desse chakra Faz aqui Desse chakra aqui Outro tem natural 12 É galera Eu acho que eu não vou conseguir Por agora mano Sendo bem sincero Eu não vou conseguir por agora A não ser se eu matar Só mais um ninja né mano Aproveitar que não tem Que não tem muita gente E matar só mais um jirai Tá ligado Mas Sendo bem Bem Mandar bem a true mano Queria entender o que tá acontecendo Queria entender E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma